Olá, meus amores, bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, a Prô também está bem, graças a Deus. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho dos artistas que gostavam de expressar através da arte as suas críticas, os seus pensamentos com relação ao meio ambiente e à natureza. Então vamos lá, a gente está no grupo 5, natureza, então hoje a gente vai falar um pouquinho dos artistas e a natureza. Franz Krasper, ele escreveu esta frase para representar um pouquinho do seu sentimento. Então, quero que minhas obras sejam um reflexo das queimadas, por isso uso as mesmas cores, vermelho e preto, fogo e morte. Franz Krasper, então essa frase foi escrita por ele para representar aí o seu sentimento de indignação com relação às queimadas, então para as pessoas refletirem aí sobre os impactos ambientais. Então vamos lá, artista nascido na Polônia em 1921 e naturalizado brasileiro. Por meio de suas obras e ao longo de sua carreira, lutou pela natureza e pela preservação da vida, denunciando crimes ambientais como as queimadas, o desmatamento da Amazônia e a exploração incontrolada de minérios. O artista viajou por todo o Brasil fotografando queimadas e recolhendo os restos delas. Em sua arte, usou esses restos, cortando-os, encaixando-os e ao final, já com o trabalho pronto, nos faz pensar sobre a destruição das florestas. O artista morava em um sítio, em Nova Viçosa, município ao sul da Bahia, desde a década de 1970, e tinha mais de mil esculturas, relevos, desenhos, fotografias e filmes. Em 2009, Franz Krasberg doou suas obras ao governo baiano, que a partir de então empenha-se em organizar o patrimônio artístico. Ele faleceu em 15 de novembro de 2017, aos 96 anos, na cidade do Rio de Janeiro. Então tá aí o artista, né? Em meio às suas obras, em seu estúdio em Paris, na França, em 2002. Este é um outro artista, né? Sebastião Salgado, ele é um fotógrafo brasileiro, que ele posou para essa foto numa exposição do Projeto Gênesis, em Berlim, na Alemanha, em 2015. O fotógrafo brasileiro Sebastião Ribeiro Salgado nasceu em Amorés, Minas Gerais, em 1944. E foi em uma viagem à África, quando ele era indo-economista e trabalhava como secretário para a Organização Internacional do Café, que decidiu se tornar fotógrafo. Iniciou sua carreira como fotojornalista, trabalhando para agências de fotografia. Hoje é reconhecido como um dos maiores fotodocumentaristas do mundo. Suas fotos chamam atenção para problemas sociais e ambientais. Em uma de suas obras, Gênesis, ele retrata locais intocáveis do planeta visitados por ele e sua equipe. Foram mais de oito anos de trabalho percorrendo o mundo todo e retratando oceanos, desertos de gelo e areia, montanhas e selvas, que foram divididos em seções geográficas. Planeta Sul, Santuários, África, Terra do Norte, Amazônia e Pantanal. Outros artistas também usam a questão de destruição do meio ambiente e a beleza da natureza em sua arte. Instituto Iotim é considerado o maior espaço de arte contemporânea, que é a arte atual, a arte da atualidade. Então, o Instituto Iotim é um parque que fica na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, onde as pessoas podem visitar ali diversas obras de arte, que fica ao ar livre. Então, ele é considerado o maior espaço ao ar livre da América Latina. A missão desse complexo é aproximar e apresentar ao público obras contemporâneas, produzidas por importantes artistas de várias partes do mundo. A visita à instituição convida o espectador a percorrer jardins, paisagens de florestas, trilhas, lagos, montanhas, proporcionando aos visitantes uma vivência ativa do espaço. As atividades realizadas ao ar livre são elaboradas para que o impacto ambiental causado por elas seja o maior possível. Por adotar essa conduta em relação à preservação da natureza e o meio ambiente, o Instituto Iotim é referência internacional em sustentabilidade. Então, está aí essa imagem do Instituto Iotim, que fica em Brumadinho, em Minas Gerais. Então, vocês percebem que é bem aberto. Aí, fala o vocabulário do que quer dizer contemporânea, que é todo tipo de arte que surge a partir do século XX e se estende à atualidade com obras inovadoras. Aí, algumas obras de arte que estão expostas lá no Instituto. E aí, vem a atividade. Nas obras de Franz Krasberg, o material utilizado é resultado de... Aí, vocês vão responder a alternativa correta. E aí, vem a atividade 2. Nessa atividade 2, vocês vão fazer... Pede para fazer em grupo e na cartolina, vocês vão fazer individual e na folha de sulfite. E aí, vocês podem utilizar tantos materiais convencionais, que é o lápis de cor, de giceira e canetinha, como os materiais não convencionais também, que pode ser areia, graveto, folhas secas. E aí, vocês vão escolher os materiais de sua preferência aí para criar o seu trabalho, o seu desenho, certo? E nessa 3, você conheceu artistas que realizam trabalhos artísticos em defesa do meio ambiente. Escreva os materiais que eles empregam na realização de suas obras. Aí, a gente tem o Vicky Muniz e Sebastião Salgado. Bom, nessa atividade 3, vocês vão falar um pouquinho sobre o Vicky Muniz, que nós vimos na aula passada, que vocês, inclusive, fizeram avaliação, né? Que foi o barquinho aí que ele fez. Então, ele utilizava, assim, muito material que, com o tempo, ele estragava. Então, ele tirava as fotos, ele montava ali a sua obra, depois ele tirava as fotos para poder registrar alimentos, papéis, terra. Então, ele usava esse tipo de materiais. E o Sebastião Salgado, ele gostava de fotografar os problemas ambientais e sociais. Então, é isso, né? Essa resposta número 3 aí que vocês vão responder. Vocês podem olhar as aulas anteriores, que aí vocês conseguem responder direitinho. Então, a aula de hoje foi sobre os artistas aí que gostam de representar, através da arte, as suas críticas sociais e com relação ao meio ambiente. É muito interessante isso, porque faz parte também do nosso cotidiano, né? A gente tem que preservar aí o nosso ambiente, né? Ter essa consciência. E os artistas expressavam essa consciência através de suas obras, né? Através de suas obras, através da arte. Então, é isso. Um grande beijo no coração de todos vocês e até a próxima aula. Um grande beijo no coração de todos vocês.